Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje é sobre crochê. E olha o tanto de bico de guardanapo que eu fiz. Foram 28 panos e eu vou mostrar para vocês todos. Eu fiz em um só modelo de bico, mas eu vou mostrar para vocês todas as estampas, porque dessa vez essas estampas vieram super lindas. Então, eu vou mostrar cada um para vocês. Espero muito que vocês gostem desse tipo de conteúdo. Se vocês já gostam, já deixe seu like, porque isso divulga muito o canal. Ative o sininho, porque toda vez que eu postar vídeo, vocês serão notificados e assim não vai perder nenhum conteúdo daqui do canal, tá bom? Então, bora lá conferir todos os panos. O primeiro que eu vou mostrar para vocês é esse aqui do cachorrinho. Eu fiz em tom verde mesmo, né? Porque aí combina bastante. E olha como ficou lindo, ficou super delicado, gostei bastante. O outro também em verde foi dessa abelhinha aqui, também eu fiz em verde. Não é o mesmo tom daquele lá que eu mostrei para vocês. Esse aqui é um verde mais claro, mas também ficou muito, muito bonito. E eu fiz todos nesse bico aqui. Tem um ou outro que está com bico diferente, mas eu vou mostrar para vocês. Mas a maioria é esse bico aqui, que eu achei muito lindo e muito simples e rápido de fazer. E ficaram lindos. Esse aqui também é no verde. Olha que lindo. Ficou muito lindo mesmo. Combinou bastante com a estampa, né? Que é esses aqui em coraçõezinhos verde. Eu achei que ficou muito lindo e muito delicado. Também fiz esse aqui na cor vermelha, que é o do Chef, ó. I love barbecue. E eu amei, 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 amei. Esse vermelho não é realmente a tonalidade do guardanapo, mas mesmo assim ficou muito lindo. Também ficou no vermelho das galinhas. Olha que lindo que ficou. E esse aqui já é com o bico mais diferente, tá vendo? Mas também super lindo e delicado. Fiz esse aqui também no tom de azul claro, que ali tem uma porquinha cozinhando. Eu achei que ficou muito lindo. A cor foi exatamente igual a do pano. E ficou muito lindo e combinou bastante. Também fiz esse aqui na cor rosa. Aqui em cima do guardanapo, que é o mesmo guardanapo, só mudou o bico. É escrito cough time. E é com esse bico aqui, ó. Também que é super delicado. E também fiz esse com esse bico aqui, que é o que eu fiz mais. Ficou bem lindo também, né? Fiz esse que é guardanapo mais atualhado. Só tinha esse aqui. Aí eu fiz com esse azul bem royal. Ficou bem bonito. Combinou bastante também com o bule, né? E eu gosto bastante de combinar as cores. Então, vocês vão ver aqui bastante combinação. Também fiz esse aqui da menininha, que ficou muito, muito lindo. Da menininha, que ficou bem lindo. Também com o mesmo bico. E tem três versões aqui da menininha, com três cores diferentes. Pra vocês verem que dá pra brincar bastante com as cores do guardanapo. E ficou muito, muito lindo e muito delicado. Esse laranja aqui eu fiz combinando com o coração. Já esse eu fiz com o bico... Deixa eu ver se dá pra escurecer a cor mais um pouco pra vocês verem. Esse aqui eu fiz com a cor azul, mas é um azul bem clarinho. Olha, também combinou bastante. E fiz com esse azul, que é muito parecido com o do pano. Que também ficou muito, muito lindo também. Então, dá pra brincar com as cores aí. Bem brincado, né? Dava pra mim colocar amarelo. Enfim, dava pra brincar bastante com as cores. E ficou muito lindo. Esse, olha que luxo de guardanapo. Ficou muito lindo. Olha, nessa cor aqui, ó. Laranja. Com esses patinhos maravilhosos. Combinam muito laranja com eles, né? Já que tem as cores também laranja. Laranja. E em laranja também foi esse aqui, do pavão. Com essa rosa laranja aqui. Com esse pano aqui, que combinou bastante essa cor laranja. Gostei bastante também. Também peguei essas duas estampas iguais aqui. Mostrando pra vocês que eu brinquei com o azul. Então, eu fiz nesse azul aqui jeans, ó. Que combinou bastante. E também fiz no azul claro, que também combinou bastante. E eu achei que ficou muito lindo. Combinou muito. Também fiz esse, que é o azul um pouquinho mais claro. Na câmera tá aparecendo azul escuro, mas não é azul escuro. Olha, ele é o azul um pouco mais claro. E esse guardanapo aqui, Deus sabe o que é bom pra você. Eu achei lindo. Também deu pra brincar. Também dava pra colocar amarelo, laranja. Que combinava também muito. Olha como é que ficou lindo. E também fiz esse aqui. Em Deus está a minha salvação. Dava pra brincar bastante com as cores. Com marrom, com azul, com vermelho. Nossa, dava pra brincar bastante. E eu coloquei esse mostarda aqui, que também deu todo o charme. Com a mistura mesmo das cores do sapatinho. Ficou muito bonito também. Já esse, olha que lindo, gente. Que luxo que ficou. Combinou muito o amarelo com esse pano. Também combinaria o vermelho. Também combinaria o verde. Ia ficar muito lindo mesmo. Mas confesso pra vocês que eu fiquei apaixonada por esse. Porque ele destacou bastante. Também fiz esse na cor verde. Folha. E olha que lindo que ficou. Combinou bastante com as cores. Gostei bastante do resultado. Ficou muito lindo mesmo. Também fiz esse na cor laranja. Combinaria com verde, com azul clarinho. Mas aí eu quis combinar com o cachorrinho. Tá vendo que a cor é laranja. E olha como ficou bonito. O bico também. Ficou muito lindo. Ficou muito charmoso. Gostei bastante. A palavra de Deus é a nossa salvação. Agora esse. Olha que choque, gente. Esse rosa choque. Que é bem vivo mesmo. É um rosa totalmente vivo. Bem vibrante. Combinou bastante com as cores do Guernanapo. Gostei bastante. Achei que não ia dar certo. Mas olha. Deu certo. Eu fiz mais um. E vou mostrar pra vocês também. Olha que lindo esse, gente. Combinou muito com o vestido da menininha. Olha que coisa mais bonita. Tá vendo? Jesus nos deu sabedoria. Gostei bastante desse também. Aí eu fiz outro também da galinha. Com o mesmo bico. Com o mesmo não. Porque esse bico aqui é o mais diferente. O outro eu fiz com todo o leque. Esse eu só fiz com o ponto V. E também ficou todo lindo também. Também usei esse amarelo aqui. Sol. Gente, que lindo que ficou. Ficou bem vivo mesmo. A cor do Guernanapo. Com a cor da linha. A luz dos 100 anos ilumina. Achei muito lindo. Dava pra brincar muito com as cores. Principalmente com o vermelho, né? Achei muito lindo. Ficou muito luxuoso. Gostei bastante de fazer. Também fiz esse aqui. No verde. Folha. Que é da corujinha. Eu peguei o verde aqui das folhas. Da asinha dele. Combinou bastante também, ó. Mas também dava pra fazer com o vermelho, com o azul, com o amarelo. Ficou muito bonito. E fiz esse aqui que é muito lindo mesmo. Que é da Arara. Nessa cor azul que combinou bastante. Mas também combinaria com a cor vermelha ou amarelo, né? Já que está tão presente assim no pano. Mas eu achei também que ficou muito lindo. E por último, não menos importante, é esse aqui da vaquinha. Que eu amei. Amei, amei, amei. Gente, olha que coisa mais linda que ficou. Dava pra brincar com as cores também. Mas eu quis brincar mais com a cor da vaca mesmo. Mas achei muito luxuoso e muito lindo. Então, esses meninas foram o vídeo. Eu mostrei tudo pra vocês. Um por um de cada estampa dos guardanapos. Ficou bem coloridinho. Bem bonito mesmo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueça de linkar em gostei. Deixe seus comentários com sugestões de vídeo, tá bom? Aqui do canal. E também ativa o sininho. Porque toda vez que eu postar vídeo, vocês serão notificados. E assim, não vai perder nenhum conteúdo daqui do canal, tá bom? Então, é isso. Até o próximo vídeo. Um super beijo. Tchau!